Viemos aqui na creche Reinaldo Rodrigues conferir como está o andamento da obra E realmente está muito bonita Gente, o pessoal transformaram a antiga creche Num espaço realmente muito bonito, muito agradável E a criançada vai adorar Os corredores todos bem decorados Os muros todos muito bem pintados As salas todas climatizadas Hoje uma equipe já está colocando as cadeiras, as mesinhas Para a criançada quando as aulas iniciarem já chegar Para fazer a festa aqui na escola nova Gente, está muito bonita Para você que passa aqui quase que todo dia aqui na frente Eu convido você a dar uma entrada para você conferir O quanto esse espaço ficou bonito, ficou diferente Uma escola realmente muito digna e muito legal Eu tenho certeza que a sua criança e você mesmo vai amar A escola ficou realmente encantadora E a equipe aqui está muito motivada Está todo mundo trabalhando Para que as aulas, quando as aulas iniciarem A escola esteja pronta para receber a meninada Que quando eu chegar aqui, meus amigos vão fazer a festa E a festa E a festa E a festa